Amigos Amigos Você é bem-vindo aqui Que a casa é sua Pode entrar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Sobra teu vento Toma teu trono Vem reinar Meus vazios de mim Meus vazios de mim Essa casa é sua casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela Ela pra você Jesus Essa casa é sua Essa casa nós deixamos ela Pra você Jesus Essa casa é sua Essa casa é sua Essa casa nós deixamos ela Pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar Apareça Que o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar A rede de vida É a tua casa O programa comigo Conta comigo É a tua casa Este estúdio É a tua casa Nós preparamos ela Pra você Jesus Essa casa é a tua casa Nós deixamos ela E pra você E pra você Apareça Que o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar Apareça Que o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar Apareça Nessas duas horas Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar Enche-se lugar Roberto, seja muito bem-vindo mais uma vez Oi, meu amigo Gente, Roberto é de um coração bonito, né? E eu gosto de trazer gente que sabe que quer ver esse mundo melhor Cada um através Dos recursos que tem E eu tenho visto Esse trabalho bonito Que o Roberto tem feito Com a música Com a comunidade Com a comunidade Com a comunidade renova Inclusive com um trabalho Lindíssimo Em algumas partes Nesse nosso Brasil Principalmente no No Rio de Janeiro De acolhida de crianças É uma preocupação constante O que que essas crianças vão comer Da Ocites E ele tem compartilhado Tudo isso aqui Junto com a gente Então, meu irmão Eu queria que ao longo dessas duas horas Você também Se aproveitasse desse momento Para tornar a sua obra Ainda mais conhecida Ainda mais amada E que as pessoas que estão nos acompanhando Se vocês Puderem Fazer Uma contribuição Uma ajuda A essa Obra assistencial Ministério Renova É isso? É, pelo Ministério Renova E o projeto O projeto vinde a mim E o que que você quer? Ah, ó Tá aí, ó Arroba Ministério Underline Renova Ou Ministério Renova É no YouTube E assim por diante YouTube, Facebook, Instagram Vai conhecer um pouco mais da gente Perfeito É, cirurgia da sua esposa Como, como Foi Tudo bem? Tudo ótimo? Já tá em recuperação? Tá em casa? Em plena recuperação Em casa Deus foi maravilhoso Como sempre Maravilha Música hoje Tem alguma música inédita? Alguma coisa assim? Não, inédita não Mas toda música Toda vez que a gente canta Ela é nova, né? Uma experiência nova Beleza Ó, tem um livro aqui, gente Da Isabela Camargo Ela fez o programa De sexta pra sábado E realmente Assim Eu quero dar de presente Esse livro aqui Que tem ajudado tanta gente É O pessoal mandou mensagem no site Dizendo assim Olha, eu quero o livro da Isabela Olha aí, ó Eu quero Dá um tempo Autografado pela Isabela E realmente Ela deixou Autografada, ó Tá aqui, ó Tá Cadê a Alessandra? A Alessandra também, né? É isso E o Marcelino também, ó Eu quero E um monte de gente mandou, né? Aqui tá Autografado Tá sem o nome Porque nós vamos fazer o sorteio Posso começar o programa Já fazendo o sorteio? Você me ajuda? Com certeza Vamos fazer o seguinte, ó Tem aqui nomes E tem aqui o livro Então, o livro da Isabela Já vai ser Vamos ver aqui pra quem Só tirar o nome Pronto Já mostra pro Brasil todo Cecília Maria Quem é? Cecília? Cecília Maria Cecília Maria Então vamos fazer o seguinte, ó Já vamos deixar aqui Pra Cecília Maria Já tá autografado Cecília É... Só não vai ter o seu nome Ou eu mesmo vou colocar seu nome Pode ser? Pronto Já vamos aqui, ó Identificar direitinho E já vai chegar lá pra Cecília De onde será que a Cecília é, né? Cecília Fica na paz, bem Ó Tá aqui Autografado já Pela Isabela Eu coloquei o nome, tá? Por isso que tá em cor diferente aqui, ó Caneta preta Porque Quando a Isabela fez a dedicatória Não tinha ainda o nome, né? A gente não sabia quem participaria Então tá aqui, ó Pronto Tem recadinho chegando, Natanzinho É isso? A Gabriela O que que a Gabriela falou? É... Eu só posso agradecer Por ter conhecido esse programa Foi uma das melhores coisas Que aconteceu na minha vida Conheci o Conta Comigo Juntamente com o Dalsides No começo da pandemia E de lá pra cá Não parei mais Já são oito meses Que te acompanho Amigo de todas as madrugadas Agradeço Pois me ajudou Num momento difícil É um conforto Nas horas difíceis Gosto muito de assistir E se eu aprendi algo Sim Aprendi a ter resiliência Eu gosto das reflexões Principalmente do seu abraço Conforta Só posso dizer gratidão Gabriela Ô Gabriela Que carinho seu, né? Obrigado, meu anjo Ó, esse abraço, Gabriela É com todo o amor mesmo Do meu coração Que Deus te abençoe, filha Hoje e sempre Pode contar comigo Que Deus te abençoe, sim Obrigado, viu? Pelo seu carinho Tem mais? Fala, Natanzinho Vamos lá Talcide, seu programa maravilhoso Eu assisto todas as madrugadas Só assim consigo acalmar Minha ansiedade Eu peço oração Por toda a minha família Todos da Rede Vida E pelo mundo inteiro Deus te abençoe A Munique Durão Lá de São Gonçalo No Rio de Janeiro O que tem aparecido Munique O que tem aparecido De gente Mandando mensagem Pra gente Dizendo assim Olha Nessa pandemia Eu fiquei mais apreensivo Mais ansioso Síndrome do pânico Então aquilo que você está vivendo Nosso Brasil está vivendo Nosso mundo está vivendo É um dos fenômenos mais fortes Ligados a essa pandemia Que a gente está vivendo Não é isso? É E essa doença toda Trouxe uma ansiedade das pessoas É pela cura É pra não pegar a doença É se como estarão os seus Então são muitas ansiedades E acho que esse programa Que seja um bálsamo Na vida das pessoas Pra que elas acalmem o coração Porque a cada dia Basta a sua preocupação Então Deus está fazendo a obra Olha Deus está fazendo a obra mesmo É Cheguei aqui no programa Carlinhos me disse assim Minha mãe está internada Da Alcides É A dona Maria É Maria Aparecida, né? Então Pelo Carlinhos Nós vamos rezar hoje De forma especial Oséias São irmãos, né? E A mãezinha que Eles tanto amam Está lá internada E a gente vai se colocar Aqui em oração Nós vamos botar o Brasil Inteiro pedindo Bênçãos Graças dos céus E ao mesmo tempo A recuperação Da dona Maria Aparecida Certo? Amém Nós vamos nos colocar Em oração Todos juntos Fala Vitória Tudo bem contigo? Bom dia, Dalsides Tudo bem? Graças a Deus Bom dia, Roberto Tudo bem? Já recebemos aqui Um recado Principalmente para o Roberto Dalsides Parabéns por esse programa Maravilhoso Não tem nada igual Principalmente começar Com essa bela trilha sonora Emocionante Do Roberto A Maria Heloísa Que nos encaminhou Também recebemos O recado Do Igor Daniel Dalsides Queria te agradecer Por me ajudar Com esse programa lindo Venho sofrendo Com crises de ansiedade E seu programa Me ajuda muito Que é o que nós Estávamos falando Sobre a pandemia E a ansiedade Que vem afetando A todo mundo A todos nós Mais uma aqui Essa foi cartinha Mesmo Foi a Cirlei A Cirlei Abreu Ela está dizendo assim Adoro a Rede Vida E com a pandemia Eu tenho conseguido Assistir cada vez mais O canal da família Amo todos os programas As missas Peço oração Por minha saúde Sou hipertensa Diabética Um abraço A todos vocês Que Deus proteja A todos É a Cirlei Cirlei Vieira de Abreu Cirlei Recebi sim Viu A sua cartinha E já vou colocar Na nossa caixinha De oração Tá bom Isso mesmo Dossides E essa semana Nós temos mais uma semana De presente especial De Natal Para todos os nossos Benfeitores Que são fiéis Que continuem Junto com a gente Nesse mês De dezembro E nesse ano É difícil De 2020 também E você quer anunciar O que é o presente Dossides Vamos lá Ainda vamos continuar Com a nossa campanha Fidelidade Então todos os dias Nós vamos sortear Três agendas De 2021 Da Rede Vida Com a dedicatória Do Dossides Para você E aí todos os dias Nós vamos tirar aqui Né Dossides Um nome Então vamos fazer o seguinte Já vamos fazer o sorteio Da primeira Vamos fazer uma agora Então Em três momentos A gente vai fazendo Combinado Qual você quer escolher Dossides Vamos começar aí Por ordem A primeira ali Isso Essa aí Pronto Pode ser São três por dia Tá E você já me fala Qual é o nome Já anota aqui o nome Vamos lá Então são todos aqueles Que nos ajudaram Ao longo deste mês De dezembro Um mês muito difícil Para a gente tentar Chegar ao 100% Daquilo que a gente precisa Para fechar o ano E fechar o mês Vamos lá Vamos ver quem foi Dálvio José Bortoluzi Daniel Então peraí Dálvio Isso Dálvio Dálvio José Perfeito Então Dálvio Ó Já Essa agenda aqui Já separei para você Tá Já tem o seu nome Daqui a pouquinho Eu faço a dedicatória E assim nós vamos Com três agendas Vamos deixar aqui mesmo Ah combinado Deixa o nome aí Vamos fazer o seguinte Ó Nós estamos com quanto Natanzinho 42% É só para vocês Terem uma ideia Do que está acontecendo É o seguinte Nós não conseguimos Fechar o 100% É no mês de agosto Nem setembro Nem outubro Nem novembro Então esse ano Tá sendo muito complicado Só que graças a essas pessoas Aí a gente chegou A 42% Então vamos fazer assim ó Se você pode Ainda nos ajudar Nesse mês de dezembro Estenda a sua mão Vem em nosso socorro Nós estamos pedindo Um real por dia Um real por dia Se você pode nos ajudar Com um real por dia Se isso não for te fazer falta Se isso for te fazer falta Não é para ajudar Tá gente A graça de Deus É a mesma Vai chegar da mesma forma Você vai ser abençoado Não é a questão De contribuir Ou não financeiramente Nós precisamos Da contribuição De algumas pessoas Nesse nosso Brasil Para a gente conseguir Manter esse programa no ar Porque Fazer televisão É um negócio muito caro Imagina a infraestrutura Que nós temos Aqui nesse estúdio A infraestrutura Que nós temos Espalhada pelo Brasil Todo Só para vocês terem uma ideia Nós estamos alugando Nesse momento O nosso satélite Para trabalhar A nosso serviço Então Esse satélite A gente está alugando Por duas horas E depois a gente aluga Por mais duas horas Para reprise Desse programa Das três às cinco Então vou pedir Que você que está em casa Se você entendeu Realmente Assim a importância Da sua mão estendida É para evangelizar Nas madrugadas Se você quer me ajudar A levar adiante Essa missão Me ajude Por favor Eu não quero Nada para mim Eu trabalho em várias Frentes Inclusive aqui Em vários projetos Da Rede Vida Este projeto aqui É o projeto Que eu venho Voluntariamente Então durante alguns anos Da minha vida Eu me consagrei a esse trabalho De forma voluntária Então se você Fizer a sua doação De um real por dia Eu, da Ocides Biscalquim Não tenho nenhum direito De um real seu É isso Eu vou fazer Durante alguns anos Enquanto tiver saúde E condições De fazer dessa forma Mas Tem uma série De compromissos Que a gente assume Quando coloca no ar Um programa como esse Esse programa vive Pela sua doação Se você para De ajudar Ou se o Brasil inteiro Para de estender as mãos E nos ajudar Eu não tenho como Levar adiante Essa missão Certo, Vitória? Exatamente, da Ocides E como forma De agradecimento Além da gente Presentear todo mês Você, benfeitor Que está em casa E nos ajuda Também temos o certificado De benfeitor fiel Nós estamos Dando de presente mesmo Da Ocides Uma cartinha Para vocês Que aí tem muitas pessoas Que inclusive Estão colocando Numa moldura Num porta-retrato Deixando lá Na parede Em casa Esse certificado aqui E tem gente Que está também Mandando foto Para a gente Isso Tem gente que está Segurando em mãos Olha aí A Terezinha Mandou A Olívia Mandou A Maria Cleide Mandou Rivaldo Mandou Obrigado Que carinho Leandro Mandou Muito obrigado Muito obrigado mesmo Então Se você tem O seu certificado Tira uma foto Assim E manda para a gente Que a gente gostaria De mostrar Quem são As pessoas Que são Benfeitores fiéis É isso? Exatamente Isso mesmo Da Ocides Vou buscar mais recados E já volto Perfeito Vou pedir mais uma Canção para o Roberto Pode ser Roberto? O que é que vem no seu coração? Opa Vamos lá Enquanto isso Eu vou Fazendo aqui A dedicatória Para o Dálvio Que ganhou a primeira agenda Basta Você nos ajudar Nesse mês Para concorrer Três agendas Por dia A primeira Para o Dálvio Já está aqui separada Tá bom? Tá bom? Lindo dia Bendita hora O meu mestre chegou Se bem-vindo Senhor Os seus passos Sinto Tua glória Enche esse lugar Ele ouve o meu clamor Ele ouve o meu clamor Então olhou Pra mim E me ergueu Do chão E a tempestade E toda dor Enfim Passou Então olhou Pra mim E me ergueu Do chão E a tempestade E toda dor Enfim Passou E enche uma vez Venceu E enche uma vez Venceu O leão Te ajuda A me erguer Me resgatou Meu coração É todo teu E enche uma vez Venceu E enche uma vez Venceu O leão Te ajuda A perder Me resgatou Meu coração É todo teu Lento dia Bendita É a hora O meu mestre chegou Se bem-vindo Se bem-vindo Senhor Olhou pra mim E me ergueu Do chão E a tempestade E toda dor Enfim Passou Então olhou Pra mim Me ergueu Do chão E a tempestade E toda dor E toda dor Enfim Passou E enche uma vez Venceu E enche uma vez Venceu O leão Te ajuda Me ergueu Me ergueu Me resgatou Meu coração É todo teu Então olhou Pra mim E me ergueu Do chão E a tempestade E toda dor Enfim Passou Nossa, essa música tem tudo a ver Com esse ano de 2020 Que a gente viveu Tempestade mesmo Momentos difíceis Olha quantas e quantas lutas Eu tô chegando a esse fim de ano É um pouco diferente Mais cansado, sabe? É como se as forças estivessem exaurindo Acho que é isso mesmo Porque tô numa ansiedade Ter alguns dias de descanso E a gente vai ter aqui na Rede Vida Alguns dias de descanso Tanto assim que nós vamos fazer Os melhores momentos E vamos resgatar Alguns dos melhores momentos Que a gente viveu Ao longo desse ano Mas realmente assim Abro o coração E digo pra você Foi um ano de muitas lutas Pra todos nós Roberto A gente foi muito provado Muito provado, né? A gente foi muito provado Porque quando Veio a pandemia O ano já não é fácil Pro povo brasileiro, né? Muita miséria Muita pobreza Muita doença E aí veio a pandemia E parece que foi um elemento a mais De um povo que já Já passa por suas dificuldades E isso se estendeu Por tanto tempo E agora vem, né? A chamada segunda onda E a gente é provado Mais um pouco A gente lembra Lembra muito Jó Aquela fidelidade Ali de Parece que o inimigo Fica tentando a gente Não, agora eles vão falar mal Agora eles vão desanimar de vez Agora eu vou derrubar eles Agora esse povo não aguenta E a gente só consegue Ser realmente resiliente E suportar as dificuldades da vida Com o Senhor E aí essa música fala disso Porque Não existe, gente, queda Que seja tão difícil Tão desafiadora Uma queda tão profunda Que a gente não consegue olhar pra cima E que não veja a mão de Jesus Tem uma imagem Até o meme, né? Que a foto é essa, né? Jesus puxando Eu lembro sempre dessa imagem Que eu não sei como tá a sua vida Meus irmãos Mas olha pra cima Você vai ver A mão de Jesus puxando De volta Posso pedir uma música pra 2021? Opa, sempre Você aprende aquela música pra nós Essa mão que comigo está Quando não tenho forças Com certeza Primeiro programa de 2021 Vou tá aí Combinado? Combinado Tá bom Combinado All rise Combinado Nós vamos falar agora com o pastor O pastor Christopher Marx Ele que é teólogo pós-graduado Em ciências da religião Possui formação e gestão de pessoas Recursos humanos Fundador do projeto Repense Que desenvolve palestras Sobre espiritualidade No mundo corporativo Espiritualidade pós-moderna Na cultura E hoje o nosso tema é Racismo estrutural E o papel da igreja Meu bom pastor Seja muito bem-vindo Tá tudo bem contigo? Graças a Deus Me recuperando agora Me recuperando agora De uma inflamação Nas amígdalas Em faringite Mas sábado pra cá O Senhor trouxe Cura Agora tô aqui Pra poder participar Com você Que até ontem Tava difícil falar Então vamos fazer o seguinte Você não vai exagerar Tá? Sim Vai falar no seu ritmo E ó Pequenos comentários Tá aqui o nosso Bom irmão Aí ó Eita Um pouco de música Intercalando E assim nós vamos ajudando O nosso bom pastor Christopher O Christopher Quando a gente fala Sobre racismo A gente acabou aí de ver Um vídeo Sobre racismo Tem gente que diz assim Ah no Brasil Não tem racismo Tem racismo no Brasil Não tem racismo no Brasil É Eu acho que seria Um Um atestado De ignorância E desconhecimento Muito grande Uma afirmação Desta Em que no Brasil Não há racismo A nossa história Formada a partir De uma estrutura De racismo Então quando nós Fomos colonizados Já nos tratavam Como bichos Ou seres Que eram Demônios Que precisavam De uma outra cultura Que iriam Nos civilizar Para um novo Modelo de mundo Segundo Modelo europeu Então quando a gente Olha para a história Do Brasil Desde Zumbi dos Palmares Por exemplo Que é o ícone Da luta Contra o racismo No Brasil A maneira Tão brutal E violenta Da forma Que ele morreu E como foi Comemorada a morte dele Ele foi Totalmente Espancado Cortaram o órgão Genital dele Costura-se na boca E deixa Para a exposição E a igreja Faz Aplaude Para isso Não tem uma carta De emissão De dizendo Como isso é ruim Aos olhos de Deus A sociedade Não vê isso Com maus olhos O Estado Até então Ali não via isso Com maus olhos Os missionários Presentes Não via isso Com maus olhos A partir disso Se torna então Essa coisa De como o negro Precisa Ser Diante de um espetáculo Público Torturado É Vilipendiado Nós tivemos isso Por exemplo No Rio de Janeiro De um jovem negro Ser amarrado Num poste Numa esquina E todo mundo Que passava Batia nele Isso em pleno Século XXI Nós tivemos Recentemente O caso Do Carrefour Que se tornou Ícone No dia Nas vésperas Da consciência Negra Que é também Um símbolo Importante Disso Então a gente Tem um racismo Que ele é Estrutural No sentido De que você vê Mulheres negras Que não ocupam Devido lugar De proeminência Numa empresa Numa mídia Né Homens negros Que também Ganham menos Mulheres negras Que ganham menos O jeito Como o negro Anda na sociedade É visto Como alguém Diferenciado Como se fosse De um segmento Ou de um gueto Diferente Dos demais Da cultura Então É impossível Você pensar Que não há racismo No Brasil É E o que Causa um certo espanto É frase Assim Dita Não Não tem racismo No Brasil É por gente Que está À frente Do nosso país Né Não é É qualquer pessoa Assim Dizendo Não São aqueles Que dão Direcionamento São aqueles Que realmente Foram colocados Eleitos pelo povo Para cuidar Desse povo Agora Tem uma outra coisa Que você disse Que eu queria Chamar a atenção A gente olha Para a história Do nosso Brasil Ou do nosso mundo Eu até entendo Que por exemplo Séculos atrás A consciência Sobre racismo Nem mesmo existia A ponto de Numa família Se achar a coisa Mais natural do mundo Numa sociedade Se achava a coisa Mais natural do mundo Ter escravos Por exemplo E assim Tido como Um conceito Natural É Certamente Assim Um ou outro Coração Sempre foi um pouco Mais sensível Mas em outras Épocas Ok Eu até posso Entender que Culturalmente Você já nasce Achando que o mundo É dividido Entre aqueles Que fazem parte Da senzala Aqueles que estão Na casa grande Tá bom Vamos imaginar Que séculos atrás Isso até Pudesse ser tido Com uma certa Naturalidade Não estou dizendo Que isso é justo Que isso é certo Nada disso Não estou defendendo Estou só tentando Explicar que Culturalmente Mas na época De hoje A gente Vê determinadas Atitudes Como esses Exemplos Que você foi citando Aí eu já acho Que assim Já extrapolamos Aquela certa Naturalidade Onde havia Um contexto Cultural Porque hoje Não tem mais Nada de Normal Natural Quando você percebe Que por causa Da cor da pele Alguém É menosprezado Alguém não tem Oportunidade Alguém é deixado De lado Nessas expressões Todas De racismo Que a gente tem No nosso Brasil Então são dois momentos A gente cresceu Muito É verdade Em tomada De consciência Mas ainda Se tem Muito racismo No nosso Brasil Roberto Ah desculpa Você vai falar Eu queria Fazer um comentário Nisso Porque assim A gente precisa Entender De onde Particularmente Se inicia Essa ideia De que Há gente Diferente Uma da outra E olhando Para uma perspectiva Da fé cristã A gente percebe Que há um Desvio Uma Deturpação Do que a gente Chamaria De uma Antropologia Bíblica Da maneira Como o ser humano Foi feito A imagem e semelhança De Deus Então quando a gente Olha por exemplo Para Aristóteles Que está aproximadamente Há quatro Cinco séculos Antes de Cristo Qual é o conceito Aristotélico Aristóteles dizia Que O mundo É uma Máquina E os seres humanos São como Engrenagens Nesse sistema Cósmico E cada Engrenagem Tem a sua Função Para que o Cosmos Funciona Então ele dizia O pássaro Canta A maré Mareia O sapo Sapeia Os seres humanos São os únicos Que não fazem Aquilo pelo qual Eles foram destinados A fazerem Ou serem E aí qual a ideia De Aristóteles Uma vez que Você dentro Dessa engrenagem Não cumpre O seu papel Você está Atrapalhando O todo Então uma vez Que você atrapalha O todo Você é um ser Substituível Então você precisa morrer Então a sua morte É legítima E aí ele estica Esse pensamento De que forma De que dentro Da cultura E ele está falando A partir da sua cultura Grega E ele está trabalhando Com o mundo binário A dualidade De mundo Então existem seres Mais especiais E menos especiais Os mais especiais São aqueles Que são dotados De uma intelectualidade Que faz com que Eles organizem O mundo A sua volta E estes que pensam Não tem A função Ou a responsabilidade De exercer Um trabalho braçal Porque o trabalho Braçal Ele é Encarregado Daqueles que não são De maneira cognitiva Foram dotados Foram dotados De intelectualidade Inteligência Enfim Então esses O que a gente Chamariam de escravos De trabalhos Braçais Inferiores Aos grandes gênios Da cultura grega Então esses Serviam aos inteligentes Então a partir Desse mundo grego Que se permeia No mundo ocidental É o que a gente Tem até hoje Que é a ideia Da aristocracia Que é um mundo Aristotélico Então quem Ocupa determinada Função É a aristocracia Gente intelectual Que tem O diploma tal Etc E tal Que geralmente Não se julga De fato Um conhecimento Interno Caráter Coisas do tipo Então isso Permeou a nossa cultura Então E quem fazia O trabalho braçal Na cultura grega Os escravos Principalmente Aqueles Que eram trazidos De outras culturas Que via de regra Eram de pele escura Né Então Isso entra No mundo ocidental Com uma mentalidade Absoluta E a partir disso A gente tem Algo que vai Se construindo Ao longo do tempo Exatamente Então não é uma coisa Que nasceu Na idade média Né Não é uma coisa Que nasceu Na idade Da modernidade Enfim É uma coisa Que vai sendo Construída Então o que a gente Precisa entender É que um pensamento Ele tem o poder De formar uma cultura Hoje ele não tem Tanto efeito Mas a maneira Como ele vai sendo Disseminado Principalmente Em áreas De conhecimento Que são academias Como eram No mundo grego Isso vai dominando Uma cultura Que daqui 100 anos Isso é um modo Operante de viver É um processo lento Tanto para a implantação Como para a sua Desconstrução Exatamente Roberto Você falou uma coisa Pastor Aliás Um grande prazer Obrigado Eu acho que Em tudo Eu procuro O que a Bíblia Responde Com isso E o racismo Ele traz consigo Um conceito De superioridade E inferioridade E as bem-aventuranças Dizem né Bem-aventurados Que são humilhados Porque serão Consolados Por Deus Então a mensagem Evangélica Ela vem Para desconstruir A noção De eu me sinto Eu sou superior A você Você é inferior Então aí Deus vem Dar uma mensagem Muito clara Ou seja Olha Só para avisar Aqui na terra São todos pós Somente Deus está acima de todos E eu acho Que esse O que vem trazendo Muito da Alcide Nessa época É a retomada Forte Que eu acho Que isso é muito Preocupante Que é do conceito De superioridade As pessoas Se achando Raça Superiores Raça escolhida Raça escolhida Grupo escolhido Eu sou superior E no nosso país Isso ainda se aflorou Bastante Recentemente Eu acho Que a palavra Diz muito disso Porque ela está Por trás E mostrando Que olha É mais profundo Que isso Vocês tem que parar Que você achar Que são superiores E inferiores Somos todos iguais Tem duas questões Importantes aí Na fala Que é assim Novamente Essa questão Do pensamento Essa ideia De raça Ela nasce Por exemplo Com Nietz Que é a ideia Do super homem Né Esse conceito Da raça ariana Que é muito bem Difundida por Hitler Quando ele Tenta Criar um processo De eugenia No mundo E formar Uma única raça Perfeita E branca Né E aí Em contraponto Entra essa mensagem Do evangelho O evangelho É a única mensagem Que vai na contramão Desse pensamento Da sociedade Que faz com que Como disse o apóstolo Paulo Que em Deus Agora não há homem Nem mulher Nem escravo Nem livre Né Todos são iguais Esperantes A Deus Quando você olha Por exemplo A carta de Paulo A Filemón Né Quando Filemón Recebe a carta de Paulo Ele está dizendo Olha Você me deve Então o escravo Que eu estou te enviando Ele não é mais escravo Agora receba-o Como irmão Se eu tenho que te pagar Alguma coisa Eu pago Mas você sabe Que você deve A sua vida a mim Então assim Paulo está dizendo A gente pode deixar isso No zero a zero Mas eu quero que você Entenda que você Deve acolhê-lo Como amor Irmão Porque em Cristo Você não pode mais Tratá-lo como superior Como abusador Porque ele tinha fugido De Filemón Onésimo E foi se encontrar Com Paulo Pedindo Socorro Eu não quero mais viver Nessa condição Paulo fala Peraí Você caminhou comigo Você viveu o evangelho comigo Como que você pode ter alguém Subjugado De maneira tirana Desumana A qual não tem harmonia Com o evangelho Então o evangelho É a única ferramenta Neste mundo De pós-verdade Pós-cristão Que pode trazer Um reequilíbrio Para a humanidade Então Esse conceito Antropológico Bíblico É fundamental Quando a gente entende Que o ser humano É a imagem Semelhança De Deus Em qualquer aspecto Que ele se encontre Vamos lá Meu amigo é negro E ele já passou Por várias situações De racismo Eu mesmo Já presenciei Esses momentos Mas eu nunca soube O que dizer Para ele E nem para as pessoas Que ofenderam Peço uma orientação Como ajudar alguém Em situações De racismo Alfredo É A situação Aí é delicada Você que está ao lado Você não sabe bem Toma o partido Não toma o partido Que proporção Que pode acontecer E aí O que um cristão faz Intervém O Martin Luther King Ele dizia o seguinte O que me assusta Não é A ação dos maus Mas o silêncio Dos bons Então assim O fato de eu ver Você cometer Uma injustiça E eu ficar em silêncio Eu estou concordando Com toda a injustiça Que há no mundo Então eu não posso Me calar Com nenhum ato De injustiça Porque olhando Pela perspectiva Cristã Nós somos Representantes Do céu Na terra E Deus É contra isso Quando a gente Olha por exemplo Para a experiência De Moisés No antigo testamento Quando ele está vendo Seu irmão De raça Escravo Sendo morto Ele interfere Ainda que Ele seja Excessivo Na sua interferência A ponto de matar O soldado Mas ele interfere Porque aquilo Não pode acontecer Isso é desumano Então a gente Precisa ter Essa consciência De que nós Somos Agentes Do reino De Deus Na terra E todo o silêncio Nosso Contribui para o avanço Do mal Que seja o que eu quero mais Que seja o que eu quero mais O meu amor É o que eu sou Torna capazes Sem medo algum Se eu nem mais Sem medo algum Se eu nem mais O meu Espírito É quem age e faz Que se eu age Sem perdoar Que seja o que eu quero mais Que seja o que eu quero mais O meu amor É o que eu sou a maior capazes Sem medo algum Se amem mais O meu espírito É quem age e faz Que seja o que eu quero mais O Conta Comigo, uma benção Na vida de milhares de pessoas Transmite muita paz Que Deus lhe dê muita saúde Para que continue com esse trabalho maravilhoso Que ajuda tantas pessoas A encontrar um novo sentido na vida Que Deus abençoe todos Da Rede Vida e familiares Obrigada Isabela, que Deus te abençoe, filha Muito obrigado pelo seu carinho Que Deus abençoe também Essa criançada linda aí O Vitor é de Niterói Ele está dizendo o seguinte Dalsídio, o que você faz por nós todas as noites Dando-nos o conforto na alma Esperança e palavras de fé Com que tenhamos coragem de enfrentar E derrubar as muralhas apresentadas ao longo da vida Se eu pudesse Tivesse recurso financeiro Tiraria sua angústia e tristeza Por não ter conseguido alcançar a meta Vamos rezar para que um benfeitor possa fazer isso Estamos contigo Grande abraço, Vitor Que lindo Obrigado, Vitor Não é que eu fico triste e angustiado É que todos nós, acho que como brasileiros A gente está vivendo momentos difíceis Agora, é chato mesmo Porque foi o mês de agosto Com muita dificuldade Setembro, outubro, novembro A gente nunca teve assim Tantos meses seguidos Com tantas dificuldades Por isso que eu disse Ah, meu Deus do céu Como é que vai ser? Então vamos fazer o seguinte Se você pode Natanzinho está trazendo boas notícias Atenção Acaba de ser atualizado A cada 24 horas nós temos atualização Nós estamos com 46% Praticamente chegamos na metade Estamos na metade do mês É verdade também que o Natanzinho Pessimista do jeito que é Ele diz assim É, mas depois do dia 20 O Brasil para É verdade, Natanzinho Depois do dia 20 O Brasil para Mas sim Um pouquinho de otimismo Que nós vamos conseguir chegar O mais perto possível Do 100% Os nomes estão ali Vitória já sorteou O primeiro nome Que já ganhou A nossa agenda Isso Agora eu vou fazer o seguinte Vitória Eu vou vir aqui E eu vou pegar Essa segunda agenda aqui Combinado E essa segunda Posso fazer o sorteio agora? Pode, quer que eu segure a agenda? Eu quero, quero Então vamos lá Vou fazer o sorteio São todos aqueles Que nos ajudaram Ao longo deste mês de dezembro Olha, eu estou achando Que esse mês de dezembro Parece que está mais Ah, está bem recheada A nossa urna Está bem recheada A nossa urna Que beleza Acho que vai estar dando certo Vamos lá, vamos lá 46%, hein? Vamos ver Aqui, ó Pronto O nome Deixa todos os nomes aqui dentro O nome é Anne Anne Maria de Alencar Está aqui, Anne? Então, ó Essa agenda aqui Eu já vou ficar com ela em mãos E eu vou escrever Uma mensagem para você Uma dedicatória Daqui a pouco A gente vai fazer O terceiro sorteio Que são três agendas por dia Você vai fazer isso aí A semana toda, Vitória? Isso, a semana toda Dos CIDs Vão ser três sorteios Na madrugada Então se alguém, por exemplo Ao longo dessa semana For fazendo a contribuição Vai também acrescentando Os nomes aí Isso, igual por exemplo Amanhã Aí eu já vou imprimir Os nomes de hoje Da madrugada O pessoal que for contribuindo Com o projeto E já vou colocar Achar um espacinho Aqui na nossa urna E o nome já vai estar aqui Para o sorteio Eu falei Anne Mas é Aine, né? Aine O Aine, sei lá Aine, acho que é Aine Aine Talvez Aine Maria Isso Temos um recadinho aqui Da Alcides Da Maria Cecília Assistimos todas as madrugadas Através do seu programa Do seu programa Do Alcides Que é muito abençoado E nos traz uma paz E conforto espiritual E a Poliana Silva Também nos enviou Um recado Olá Do Alcides Boa madrugada Para você Adoro o seu programa Que Maria passe a frente Através do seu programa Minha fé Vem aumentado Cada vez mais E cada vez mais Tenho recebido Os mais milagres Um grande abraço Da Poliana E a Geralda Diniz Também nos encaminhou Gosto muito de assistir O seu programa Todas as madrugadas Pois me dá muita paz Ó Estou escrevendo aqui Para Aine Com a bênção E a paz do Senhor Obrigado por ser Uma evangelizadora A graça De Deus Estará Em você A cada Novo Dia E assim nós vamos Ó Cada agenda Sorteada A gente vai fazer o seguinte A gente vai escrever Um pensamento diferente Exatamente Então a cada agenda Sorteada São três por dia E ó É uma agenda muito especial Porque Você tem a cada dia Um evangelho Ou assim Um texto bíblico Selecionado Com uma reflexão E também um espaço Adalcides Eu não tenho assim Muito compromisso Não tem problema Você usa esse espaço aqui Ó Para destacar Aquilo da reflexão bíblica Que mais te chamou a atenção E fica sendo uma espécie De diário Bíblico Para você É isso Vitória Isso mesmo Então vai lá Selecionar mais Recadinhos Para nós Com certeza Deixa 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 Pronto Olha gente Nós estamos aqui Com o nosso Bom pastor Christopher Ele que tem assim Feito um trabalho Tão bonito Eu vi ali que apareceram Os contatos dele também Né Natanzinho E é bacana E é bacana A gente Mandar uma mensagem Entendeu Porque A gente vai Fazendo parte Dessa família Né Do Juntos pela Vida E a gente vai se cercando Também de pessoas boas Tá aí ó Cris Marques Underline Oficial E Essa é a rede social Certo? Instagram Instagram Youtube Pronto Tá ali ó Christopher Marques Pronto E o nosso Roberto Qual que é? O nosso Roberto Ah Tem o site Ah Tem o site também Né? Tá Peraí Volta um pouquinho No site Então Ah lá Incubadoradeideias.org É o seu site O site Tem meus artigos Que eu escrevo Para a Gazeta do Povo E posto lá também E outros contatos Perfeito Então tá aí ó Agora Roberto Roberto Oliveira Ministério Underline Renova Arroba Projeto Vinde a mim Que é o projeto De assistência Às crianças Não é isso? Isso E que você também Está à frente E tem no Youtube Ministério Renova Lá enquanto por exemplo Palestra Momentos de oração Relegações Relegações Ótimo Pílula Bíblica Vamos lá Natanzinho Vai lá Vinda a fim Vinda a fim Vinda a fim